E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Isso que a Vida Tem de Melhor Pessoal, estou aqui em frente, vim passear aqui na cidade de Paracambi Cidade muito agradável, muito legal para se morar, muito calmo E acabei dando de encontro isso daqui Muita fumaça, gente, na frente do Banco Santander de Paracambi Aqui, Banco Santander de Paracambi Aí vocês acham que isso daqui está pegando fogo? Comentem, o que vocês acham que eu vou estar falando para vocês? O que é isso aqui? Será que está pegando fogo, gente? O que será isso aqui na frente do Banco Santander? Temos aqui, a cidade é muito calma, cidade muito bacana Segurança aqui também, né? A cidade é muito boa, toda hora tem segurança presente para tudo quanto é lado A gente não vê criminalidade, não vê nada de errado aqui nessa cidade não, viu gente? A cidade é muito tranquila, muito boa de se morar, muito calma Gostei muito, estou pensando aqui com a minha amiga Que a gente poder comprar um terreninho aqui para nossas famílias Aí, poxa, no meio dessa tranquilidade toda A gente encontra uma fumaça, né? Do nada aqui no Banco Santander Aí a gente fica assim, ué, o que será que é isso? O que aconteceu ali? Bote nas mensagens aí o que vocês acham sobre isso, ok? A cidade é muito bacana Estou no centro de Paracambi, gente No centro de Paracambi, olha a praça aí Praça de Paracambi, tudo calma Casa de artesão de Paracambi O que é isso? Evet Obrigado.